Música Oferecimento Lique Gás Patos É só ligar que a gente entrega Para evitar contrair bactérias e vírus é fundamental ter cuidados com a higiene pessoal E por isso é que a Organização Mundial da Saúde instituiu o Dia Mundial da Higiene das Mãos No dia 5 de maio Anualmente milhões de pessoas são infectadas em hospitais por não ter o cuidado adequado com a limpeza das mãos Através das mãos os vírus podem ser transmitidos entre as pessoas e chegar até os pacientes dos hospitais Que já debilitados podem impedir a eficácia do tratamento No Hospital Regional de Patos foi realizada uma palestra de conscientização aos visitantes Sobre a importância desse gesto de higiene tão simples, mas fundamental para o tratamento dos pacientes Que pode diminuir o risco de infecção hospitalar em até mais de 70% das chances Ela preconizou o mês de maio para fazer o mês da campanha da infecção hospitalar nos hospitais E ela preconizou o dia 5 de maio como o Dia Mundial da Lavagem das Mãos Então hoje o Hospital Regional de Patos ele está fazendo, começando a campanha do mês de maio Não só como a lavagem das mãos, mas também como a infecção hospitalar Então hoje nós da CCH juntamente com alguns membros do hospital Estamos fazendo uma campanha com os visitantes sobre a importância da lavagem das mãos Não só como os visitantes, mas também como os profissionais Vamos fazer treinamentos mostrando a forma certa de como fazer a desinfecção das mãos Antes dos procedimentos com os doentes que estão aqui no hospital E a questão dos visitantes que hoje o que nós vamos fazer é a importância da lavagem das mãos Diminuir assim o risco de infecção cruzada A infecção cruzada é aquela infecção que a gente tanto pode trazer de casa para o paciente Como pode levar do hospital para casa As pessoas que chegavam ao hospital para visitar algum paciente Como o caso do Adriano, que está com o irmão internado Paravam para assistir a pequena palestra de higienização Até o momento eu não estava sabendo não Mas eu acho essa palestra muito importante Porque previne problemas de doenças até para quem está aí enfermo Com problemas até gravíssimos de saúde E isso é muito importante, que ela passou para a gente Dona Amélia não sabia dos cuidados que precisava ter ao entrar e sair do hospital Mas agora vai ficar atenta Não, não vou mentir né? Não tenho não Aí eu estou aqui no hospital e eu lavo Sempre que eu vou mudar a roupa dele, mudar a fralda, vou no banheiro Sempre eu lavo as mãos Mas agora vai ficar mais atenta? Com certeza Ao entrar no hospital, você venha de um canto Não fazer a higienização correta das suas mãos Chegar e o paciente está lá com a imunidade baixa Deitada no leito, você chega, toca no paciente Passa tempo conversando com ele, tocando O vício que nós temos de conversar, tocando nas pessoas Então pode sim trazer infecção para aquele paciente E ele pode piorar do seu quadro Pois é, seja em casa ou em hospitais É preciso ficar atento E não se expor ao risco de bactérias Oferecimento Lique Gás Patos É só ligar que a gente entrega E não se expor ao risco de bactérias